E aí galera, estamos de volta com o Cineclube nesse podcast maravilhoso, eu devo ter estourado o tímpano do Fonfon que está regulando o meu microfone, estou bem empolgado, o filme da semana é Menina de Ouro, que é um filme que eu gosto muito e eu acho que o Cineclube é um serviço público necessário, haja visto que as pessoas não sabem ver filme, então sem querer ser soberbo aqui, mas pelo amor de Deus, a gente deu uma ouvida em alguns podcasts, as pessoas não tem a menor ideia do que aconteceu nesse filme, então cabe a nós discutir esse filme e esclarecer muitos pontos desse filme que não foram esclarecidos. O que seria dos outros sem a gente, eu fico pensando, às vezes eles não sabem o que eles precisam, porque tem um monte de gente aí, quase 100% da população, que não sabe o que precisa da gente, mas a gente está aqui. Agora antes de começar, Daniel, eu queria fazer aqui uma abertura, uma introduçãozinha, tentando entender, você mudou a sua forma de abrir o Planeta Podcast, isso foi conscientemente, de repente um dia você acordou e falou, olá, já deu, uma outra fase. O Vini pediu para eu parar, na verdade, que ele estava de saco cheio, e eu também estava de saco cheio. De editar ou de te ouvir? De ouvir, né, porque é todo o começo de podcast, tem que manter a equipe, né, e manter a equipe unida, eu sou um cara de vestiário, então eu mudei. E porque também, foda-se, né, tanto faz isso aí. E porque você, assim como o Frank, sabe como ser um bom líder. O Frank não sabe, né? O Frank não sabe nem um pouco, mas quem é que sabe? Nós sabemos. Nós sabemos. Porque a gente é humilde. É, eu com certeza sei, mas esse filme também é sobre erros, também é sobre não saber. Nós vamos entrar no assunto, mas foi uma sugestão sua, quero que você faça a introdução, e eu estava com saudade do Cine Clube, fiquei feliz de assistir o filme. Sim, sim, estava com saudade, esse filme é espetacular, sempre quis fazer, porque ele tem várias camadas, as pessoas geralmente ficam na primeira camada, que é uma menina que quer ser campeã mundial de boxe, e não é nada disso, tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem porque é a primeira camada, é o que está acontecendo aos olhos vistos. Sim. Mas são tantas camadas ali embaixo, acho muito interessante esse filme, as atuações são ótimas também, da Hilary Swank, do Clint Eastwood e do Morgan Freeman. E, inclusive, ele mexeu muito com a minha cabeça esse filme, porque ele me fez enxergar cinema de outra maneira, a roteiro principalmente, assim. E ele, quando você assiste esse filme, você percebe tanta coisa, eu acho isso muito maravilhoso. Acho muito que é bom explicar pra quem viu faz tempo, o que é a história. Vou tentar resumir o máximo possível, mas o Clint Eastwood é o dono de uma academia de boxe, e ele tem ali como o zelador, entre aspas, da academia o Morgan Freeman, e ele tem um cara, ele treina um cara que está ali prestes a ser campeão, mas ele segura esse cara o máximo que ele pode pra ter o título, a luta pelo título, e no meio do caminho entra uma menina ali, que não sabe nada de boxe, mais velha, com seus 31, 30 anos ali, que está treinando sozinho e ele não quer ela ali, ele está meio do saco cheio, é um cara amargo, né? E aí, em algum momento, esse cara que quer ser campeão de boxe que ele está treinando abandona ele, e ele se torna mais amargo, e aí ele vê sem um lutador que está ali pra disputar o título, e ele começa a treiná-la. E aí, o filme vai aqui e vai, ela vai ganhando, eles vão se dando cada vez melhor, vai criando uma relação paternal ali, praticamente, e aí, conta até o final, né? Conta aí, ó, o Cine Clube tem spoilers, porque esse programa... Esse filme é de 2005, né? Não, e é sobre você, é filmes que merecem ser assistido várias vezes. Então, se por acaso você não assistiu, mesmo você sabendo o final, é aquela coisa, o sinopse do filme é só um detalhe do filme, esse filme tem tantas camadas, tem tanto pra ser discutido. Tem que ser visto. Entendeu? Eu, inclusive, assistindo de novo, quero comentar sobre a experiência de assistir de novo esse filme e o que causa. Sim. Segue lá até o final. Aí, ela vai treinando, tá, vai ganhando, e aí vai chegando um ponto inevitável ali, chega até o momento que o Morgan Freeman, que pra mim é o cara que tá contando a história, né? É o cara que tá narrando a história. Curiosamente, ele é a voz de Deus. Exatamente. É, o Morgan Freeman, mais uma vez, fazendo a voz de Deus. Sim. E só um comentário, depois eu vou expandir isso, como ele deixa bem claro que Deus não sabe bosta nenhuma, só faz cagada, tá vendo? Sim. Deus é omisso, tá? Isso. E aí, ele meio que oferece ali um outro empresário, que é um empresário meio treinador também, que levou o outro lutador à luta de título, que inclusive foi campeão, e ela se recusa ali por lealdade ao cliente, tudo bababá, e aí ela finalmente chega à luta do título, em algum momento ali, e a gente vai explicar isso melhor, só tô falando aqui o que acontece no filme, ela toma um soco desprevenida, no momento que o round tinha acabado, ela cai de cabeça num banco que o próprio Clint Eastwood, o personagem, o Frank, coloca pra ela sentar, ela bate a cabeça. Não é o Frank. Não é o Frank, eu também achei. Ah, o... É o coisa. Na minha memória, era ele que colocava, mas não é. Quando eu vi hoje, eu falei, caraca, não é. É o cara que coloca e ele tenta tirar antes dela... É o cara, inclusive, que tá substituindo o Morgan Freeman, que arregou e não foi. Mas depois a gente vai entrar nesse ponto também. E aí, ela bate a cabeça, fica tetraplégica, e aí entra uma questão que é totalmente... Quando você assiste a primeira vez, eu assisti no cinema esse filme com o meu avô, e eu tinha há 14 anos, e você fala, putz, esse filme tomou uma virada que eu não tava esperando, achei que ia ser campeão, todo mundo feliz, American Way. Cara, é muito triste. Mano, e reassistir sabendo que vai... É, é muito pior. É muito pior. É muito ruim, velho. Pra você que tem algum problema... A primeira vez ou... Não, não, eu já vi assistindo antes, eu assisti, fazia muito tempo quando eu assistia. Ele também foi com o seu avô. Ele foi com o meu avô. Estranho o seu avô levando crianças. Ele nem era meu avô, na verdade. Foi um dia muito divertido. Até vai bem. Mas enfim. E aí, ela fica tetraplégica e rola uma... Ah, sempre lembrando aqui, Clint Shustard e a própria menina são de ascendências irlandesas cristãs, que na Irlanda a religiosidade católica é muito forte. Inclusive, teve guerras por causa disso e tal, enfim. Isso entra um pouquinho no filme, o filme dá uma raspada. Sim, e aí rola uma parada que a família dela é extremamente cruel, assim, uma mãe narcisista cruel ali, né, e tal. E aí, ela meio que pede eutanásia ali pra ele puxar os aparelhos e mandar ela pro céu. E aí, ele entra num grande conflito, bababá, mas ele resolve, vai lá e mata, tal, ele some. E aí, no final do filme, quem tá escrevendo toda essa história é o Morgan Freeman mandando essa carta pra filha, pra filha do Clint, isso, né, do Frank, que não tinha uma boa relação, eles estavam afastados e ele tava tentando provar como o Clint era, o Frank, era um bom homem, né. Sim. Essa é a história do filme. Porque o próprio Frank, em nenhum momento desse filme, se redimiu e quis mandar a carta. Não, ele manda as cartas. Tem uma caixa da... De sapato. Da Nike 2000 ali, que... Cheio de cartas devolvidas pro remetente. É, ele manda todas as cartas. Ah, tá, ela volta pra ele. É, ela retorna as cartas e ele vai guardando. Nessa hora você foi, a gente ia ser o copo de vodka, você não pegou. Eu tava olhando dentro do copo, né. Só assisto filme bêbado. É... Você vê que, ah, funcionou bastante pra memória. É... Enfim. Agora vamos pra alguns pontos desse filme. Primeiro, depois no final a gente pode falar de filmes de boxe. Tem muitos, né, que são grandes. Ícones. Eu acho só legal, é... Eu acho até interessante falar sobre o fato da escolha do boxe como temática. Porque, de fato, não é um filme sobre boxe. Mas é impressionante o quanto o boxe se encaixa como metáfora e é meio que a escolha perfeita pra tudo aquilo que tá acontecendo. Sim. E em vários filmes, né. O boxe, ele é... Primeiro, ele é muito parecido com o beisebol nesse sentido, que eu acho que ele é um esporte romântico, né. Sim. Histórias românticas acontecem no esporte, ele tem uma certa beleza. Um tempo de idade também, que dá várias histórias e tal. E como ele é parecido com a vida em muitos sentidos. Sim. E eu acho que tem o fato de ser um esporte, entre aspas, né. Porque existe um ambiente, mas de uma superação pessoal que fica fácil você conseguir fazer esse paralelo com a vida, né. O rock faz isso de uma maneira muito mais escandalosa, mas todos os filmes, tipo, importantes de boxe, ele tem essa pegada. E eu acho que o boxe, ele é um esporte que, entre aspas, também, ele consegue ser transmitido com verossimilhança pra tela. Tipo, futebol, a gente não consegue até hoje filmar um bom jogo de futebol e entender o que aquelas imagens transmitiriam através dos acontecimentos ali. O boxe, você consegue. Você se sente muito na pele de quem tá ali. E é sozinho, né. Eu acho que é sozinho. Tipo, futebol são 11, então... Você pode ser importante pro time, mas, sei lá, são 11, né. Eu acho que, por ser menos gente também, por exemplo, o basquete é mais... É difícil também, mas é mais fácil que o futebol. São 5 de cada lado, são 10. Dá menos que um time inteiro de futebol, né. Enfim, eu acho que o boxe, ele tem muitos paralelos com a vida, inclusive o filme se utiliza muito disso. Agora, vamos a algumas questões básicas, tem muitos lugares pra entrar, mas uma parte das camadas do roteiro do filme é o seguinte. A galera, nesse podcast que eu tava ouvindo, fala que ela... O objetivo dela, o sonho dela era ser campeã mundial de boxe. Tá bom, beleza. Mas tem um recurso de roteiro aqui que é o que ela quer e o que ela acha que ela quer. Ela acha que ela quer ser campeã mundial de boxe. E tudo na superfície aponta que ela quer ser campeã mundial de boxe. Mas o que ela quer de verdade, ela quer amor, quer uma família. E isso tá no Frank, o personagem do Clint Eastwood, que adota ela como filha. E lá no final do filme, a gente vai ver que o apelido que ele dá pra ela, no hobby dela, que coloca lá, e é esse o apelido que as pessoas gritam, os irlandeses gritam em gaélico, que quer dizer, minha querida, meu sangue. E ele não tem a coragem de dizer pra ela, até o leito de morte, isso. Porque ele é tão machucado e tem tantos problemas com a própria filha. Então quer dizer, ela não tem mais o pai, e ela amava um pai, fala do pai algumas vezes. Ela tem uma mãe escabrosa, com irmãos escabrosos, horrorosos, que querem só a grana dela e ainda humilham ela, riem dela, do que ela tá fazendo ali com o boxe. E ele tem uma filha que também não tem uma relação ali, eles são distantes então. Então ele tá buscando uma filha e ela tá buscando um pai. Sim. E o campeonato mundial de boxe é o lugar em comum que eles se encontram pra ajeitar essa relação. Então eu acho que é por aí, é um bom começo da gente falar dos porquês desses dois personagens do filme, tá ligado? Sim. Acho que tem uma coisa do reconhecimento ali, né? De qualquer forma, né? É isso, o boxe foi o que ela encontrou. E na real, no fim do filme, a gente entende que ela nem chegou lá, né? Tipo assim, entre muitas aspas, ela não vai ser reconhecida pelo público como a campeã mundial de boxe, que é um bagulho também muito escroto, não sei. Eu não entendo as regras do boxe, mas assim, pra mim ela tinha que ser vencedora daquela luta. Mas ela não vai ser. Ou pelo menos o filme não mostra isso, né? É. Mas porque, tipo assim, ela estava com mais pontos até o momento que algo injusto aconteceu, né? É, eu concordo com você. Acho que se isso acontecesse na vida real, acho que ela teria levado o título de campeã. Eu acho. Porque é desclassificação e a outra pessoa acaba ganhando pro W.O. Exato. E aí ganha o título. Mas o filme abandona essa questão pro filme e não importa, né? É, então, tem dois pontos que eu acho. Primeiro, não importa, porque o ponto não era ser campeão mundial de boxe. O ponto era viver aquilo tudo, era se superar como pessoa, se provar como pessoa, talvez um valor que ninguém deu pra ela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme é sobre encarar o mundo e a vida como ele é. Então, eu acho que o ponto dela ter ali, não ser reconhecida por isso, de alguma forma não entrar nesse mérito, é porque, mano, olha aí, no fim das contas, a grande maioria das pessoas do mundo, eles não importam realmente. O negócio é você e as pessoas próximas de você e quem quer tá do seu lado e você com você mesmo, entende? Eu acho que esse filme é um filme pessimista em relação à vida, assim, porque ele deixa claro em muitos momentos que, apesar de que eu acho que é uma lição que tá lá também sobre flexibilidade, de você sair um pouco da sua zona de conforto, não ter medo de arriscar, mas ao mesmo tempo se proteja o tempo todo. Não tem certo e errado sobre tudo isso, mas, cara, independente, você pode fazer o melhor que for. A vida é escroto, o mundo é escroto, pode ser que no final dê errado do mesmo jeito, tá ligado? Acho que tem um pouco de desesperança, assim, que apesar de, no rock original, ele ter perdido a luta e ele, ele raspar isso daí, de como o mundo é cruel, ele é mais um filme pra cima, né? Ele é mais um filme, tipo, olha, se você lutar, você consegue sim. Sim. O Menina de Ouro, ele fala, ó, se você lutar, você talvez consiga, talvez não consiga, tem que lidar com isso também, entendeu? Eu acho que ali tem um, a vida não é justa, né? Exato. Tem um grande, a vida não é justa, tipo, o Frank treina aquele lutador, ensina tudo que ele sabe, o cara fica um gigante em termos de, de, de sabedoria de boxe, de habilidade e tal, o cara monta e aí vem o outro empresário, leva pra grande luta, é campeão e leva todos os louros, né? A vida não é justa. Agora, apesar da vida não ser justa com os três personagens, o Morgan Freeman, Clint Eastwood e com a Hilary Swank, cada um lida de um jeito. Exato. Com aquilo. Então, a gente tem o amargor do Frank, né? Se você for pensar, ele teve uma vida dura e machucada, doída, mas não mais que a do Morgan Freeman e ele é mais amargo. O Morgan Freeman, ele ainda, não é o cara super feliz do mundo ali, mas ele, ele tá lá. E a Hilary Swank é o oposto, no sentido de, ela continua, apanhou muito, tá ali de garçonete comendo, não tem TV, é uma casa horrorosa, não tem família, não tem amigo, não tem namoro, não tem nada e ela mantém a doçura ali. Sim. Eu acho que é, ele vê isso nela e é ali que ele se complementa na dor também, né? Mas, a vida não é justa e o filme também mostra um pouco, ele mostra vários aspectos, mas um dos aspectos que ele gosta de mostrar é a importância do coração. E aí a gente pode entrar lá no cerne da questão do filme, mas assim, tem aquele goiaba lá. Eu acho que ele é um personagem, eu ia até falar, eu acho que ele é uma persona importantíssima, apesar de parecer só um alívio cômico, tipo assim, ele é um fator que falta em todos os outros personagens ali, sabe? Que por mais louco que ele seja, isso também é uma pitada. Isso também faz um grande lutador, apesar de não ser o suficiente, eu acho que é até uma frase que eles colocam. Ele fala. É, coração, tu precisa de um grande coração, né? Ele faz a conversão logo no começo, quando, aliás, ele compara com o outro que é o Antony Mack, né? É. O cara do atual Capitão América. Ele fala isso, mano. Ele fala, um lutador que provavelmente não vai ser lutado, alguma coisa assim, nunca vai conseguir ser lutador porque ele é só coração, só conhecer um cara assim. Aí ele apresenta o perigoso, eu acho um ótimo apelido. Perigoso. E aí ele fala, e o outro é um grande lutador, tecnicamente. Tem um gancho, tudo. Mas tem um coração do tamanho de uma ervilha. Exato. E ele mostra, e aí o coração é muito importante no filme. Não, e eles são, esse é o segundo pequeno trecho ali do filme que tem a historinha dos dois, né? Como esses dois se batem o tempo inteiro. O cara que não tem coração com esse que tem coração demais incomoda o outro porque ele só tá lá fazendo as coisas dele feliz e tipo... Exato. E como eles dois não são suficientes pra formar um grande lutador ou uma grande pessoa ou conseguir chegar lá de alguma forma. Esse chegar lá é muito complexo, assim, mas eu acho que o filme é muito sobre, é... Cara, os estereótipos ali, as personas, elas estão muito bem estabelecidas e cada uma delas tá faltando uma parte que tá no outro, assim, sabe? E que se você não tiver... E sei lá, e por isso que eu acho que o boxe é importante. Porque o boxe, e é uma coisa muito do ritmo, né? E ele tá o tempo inteiro mexendo no pé dela e fala assim, ó, não é sobre bater forte, é sobre bater certo. E aí ele fica treinando ela e ele fala uma hora assim, você precisa ensinar eles a andar, a dançar ali, a mexer os pés de uma forma... Repetir tantas vezes que aquilo se torne inerente, que se torne uma coisa automática e eles façam isso de uma forma que eles nem lembram o que estão fazendo. E isso é uma coisa sobre ritmo, né? Sobre flow, sobre você conseguir estabelecer uma frequência, uma qualidade que a vida vai, né? Que as coisas acontecem. O boxe é uma metáfora boba pra isso, mas isso se aplica pra qualquer coisa da vida, tá ligado? Inclusive até porque ele corte que a Play TV soltou pra divulgar o nosso programa, que o Danilo fala, só depende de mim e tudo mais. É meio que isso, assim, sabe? A vida é sobre você se manter constante, se manter rodando, se manter conseguindo. De vez em quando você vai ter que ir pra trás, né? Ele fala, você precisa se proteger, você precisa de dois passos atrás pra poder atacar. Mas você não pode ir muito pra trás também. Então, assim, você tem que ir pra trás, como o Frank diz, mas se você for muito, muito pra trás, cara, você não ganha o título mundial. Você não faz o iri campeão. Sabe essas pequenas coisas, assim? Eu acho que aí tá, pra mim, o grande X do filme, o grande X do filme, que todo mundo passa despercebido, é o seguinte. Então, a gente tem o coração. Que é, o que é o coração? Ali, por exemplo, esse Danger, o perigoso, ele, né, gostou dessa tradução simultânea, né? Muito bom. Ele, quando ele tem um momento que ele vai treinar com o Morgan Freeman e ele tá com as manópolas do Morgan Freeman, e o Danger não consegue dar um soco. Porque ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, que assim, ele não consegue dar um soco. Isso é o Kiko, né? É. Ele fica imaginando, e eu vou, e eu vou, e nunca vai, né? E ser só um bom coração no mundo, e aí, não tô falando do boxe, no mundo real, é muito bonito, é muito romântico, mas você vai ser trucidado. Como ele é trucidado por aquele que não tem o coração. Exato. E isso eu tô falando da vida. Porque você vai cruzar um sem coração, ou o coração de ervilha. E o coração de ervilha, ele sabe lutar. Sim. Porque ele não se importa com você, assim como o que tem coração se importa. Beleza. Tem a parte do coração. E cada um tem um coração de um tamanho. Um se deixou amargar, outro não. Outro tá mais blindado, outro não. O ponto é, em vários momentos, em vários momentos, é dito, contado histórias, ou vivido histórias na tela, que o Frank, ele tem duas opções. De ser um cuzão, de ser um bom coração. E ele, ele é muito machucado. E ele quer bater de volta tudo aquilo que ele apanhou. Ele tem raiva, e ele é amargo, e ele quer bater de volta. Só que ele não consegue. O que acontece? Tem uma hora que o Morgan Freeman e ele sentam um do lado do outro. E o Morgan Freeman conta uma história. E essa história se repete em vários momentos do filme, que é a história que eles estavam numa luta já, mais velhos. E aí o Morgan Freeman, o empresário... Não, não, antes. A outra, né? É uma antes. É quando ele tem 37. Essa é quando ele tem 39. É uma passa muito despercebida pelas pessoas. E aí ele conta. Você lembra daquela luta e tal? O empresário mandou a gente embora e a gente não tinha como ir embora. Ah, verdade. E a gente estava numa cidade no sul dos Estados Unidos. Quer dizer o quê? Muito sutil, ele fala. Eu morrendo de medo de ser linchado. Porque era, nos anos 50, um estado racista. E ele estava com um cara negro, que era o Morgan Freeman. E aí, pelo medo, eles vão no banheiro de um posto. E o Clint Eastwood dá linha, pega uma carona e vaza e abandona um amigo. Que é negro no estado racista pra cacete. E aí ele fala, é. E três quilômetros... E aí o Clint Eastwood nunca dá o braço a torcer, ele fala, é. E eu ainda tive que descer, porque eu esqueci sei lá o quê. Ele dá uma desculpa, desculpa, rapada. E tive que andar três quilômetros pra ir voltar a te encontrar. E o Morgan Freeman fala, é, sua consciência não te deixou seguir adiante. E aí você tem o contraste do coração, do escroto querendo bater de volta dentro do cara. E da culpa cristã. Que é a chave da porra do filme todo. Por que a culpa cristã é a chave do filme todo? Ele vai na missa todo dia. Não é que ele vai domingo, ele vai na missa todo dia. O padre fala lá na frente. Fala, você vem na missa todo dia. Quando ele vai resolver a questão da eutanásia. Eu sei que você tem culpa aí, mas nada se compara a matar alguém. E ali dentro dele a religião é muito pesada. É um negócio que ele leva muito a ferro e fogo. Ele reza pela filha e pela neta ali o tempo todo, não sei o quê e tal. E mais pra frente, só pra falar da culpa, cada um no final do filme sente uma culpa. O Clint Eastwood, a primeira reação dele é falar que a culpa é do Morgan Freeman. Que convenceu ele a treinar uma mulher. A menina que tá na coisa pede pro Morgan Freeman pedir desculpas pro Frank. Porque ela não se protegeu o tempo todo. E depois o Clint Eastwood vai se culpar. Porque ele acabou deixando ela desprotegida. E vai matar ela. A eutanásia ali, né? Bem um assassinato. Mas é uma eutanásia que ele faz. E ele vai se culpar. Porque, sei lá, por tudo isso. Por toda a situação e por tá matando ela de uma certa forma. E porque também imputam, né? Uma culpa nele, né? A sociedade diz, ah, você tem que se comportar desse jeito. Isso aqui que é o certo, isso aqui que é o errado. E é isso que junta com o negócio que você falou. Pra mim, junta a parte do... No box, às vezes, o box é tudo ao contrário. No box tudo é ao contrário. E na religião nada é ao contrário. Na religião é só aquelas regras e você tem que seguir naquela linha. Só que a eutanásia... O que eu acho, tá? Que o filme quer dizer é que a eutanásia era o certo a se fazer. Mas como no box, às vezes na vida, você tem que fazer ao contrário pra ganhar. E ele faz ao contrário do que ele foi ensinado a vida toda na religião. Que ela tá meio que matando alguém. Mas aquilo era o mais correto. E o mais humano. E o mais católico no sentido de caridade e misericórdia a ser feito. E ele faz exatamente igual ao box, que é ao contrário. E finalmente, deixando um pouco a sua lutadora decidir o que ela quer. Deixando um pouco o outro, né? E te girando esse medo que ele tem. E essa coisa de o tempo inteiro botar numa caixinha que não deixa chegar lá. Esse filme, eu tava pesquisando, ele demorou quatro anos pra ser escrito. Ele foi baseado num conto dentro de uma coletânea, de uma antologia sobre contos de box. Então já tinha muito, entre muitas aspas, coração ali. E toda essa coisa que a gente falou do envolvimento do box e do paralelo e da metáfora com a vida real. E ele demora quatro anos pra escrever o roteiro. Inclusive, ele perde o roteiro, o melhor roteiro adaptado. Tava concorrendo e perdeu. E no ano seguinte ganha por Crash no Limite. Que é um filme muito mais simples, assim. Também sobre relações pessoais, sobre pessoas diferentes. E as atitudes delas, como reverberam umas nas outras, em relação à vida. Mas é um daqueles filmes de várias historinhas que se cruzam no final um pouco mais... Talvez um pouco mais óbvio, um pouco mais fácil. Um pouco mais gostável, assim. Mas quatro anos pra escrever um roteiro, você tem total domínio e consciência. E você sabe exatamente do que você tá falando e do que... Quem são seus personagens. Porque, caralho, esses personagens, eles são muito fortes. Eles são muito bem estabelecidos. E com poucos detalhes a gente sabe tanto. Porque a gente tem... É um filme de duas horas e meia ali. Que a gente sabe exatamente que o Frank tem uma relação ruim com a filha. Que tem as cartas que vão em volta. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas a gente sabe pequenas histórias do passado deles. Que constroem esses personagens. O filme abre, eu não lembrava disso. Com uma cena dele treinando o Willi ali, né? Ele tá na luta e o Willi abre um buraco aqui. Toma um soco aqui e abre um buraco. E a função do Frank é justamente fechar machucados também, né? Isso é uma coisa. Ele não é só um treinador. A especialidade dele é fechar machucados. Ele sabe exatamente. E tem uma cena muito foda também. Que ele fecha no nariz dela e fala, você tem 20 segundos pra derrubar. E ela vai lá e derruba em 20 segundos. E às vezes é assim. Às vezes você tem 20 segundos. Você tem, sei lá, um dia pra resolver sua vida. Uma atitude que vai mudar sua vida. E aí nessa abertura do filme, o cara toma um soco. E ele tá ali com um problema pra suturar o machucado. E aí ele conhece muito de box. Ele sabe muito sobre a vida. E esse é um ponto. Quando você assiste esse filme, depois de velho, cara. Porque eu assisti adolescente, talvez. Cara, eu achei que era um filme sobre superação e boxe, tristeza e decisões. Mas eu era adolescente. Então, você não tem vivência o suficiente pra entender as nuances do que tá sendo falado ali. Assistir de novo foi uma outra experiência, assim, de uma revisão de vida mesmo, de pensamento. E foi uma aula de roteiro, assim. Porque tá tudo ali o tempo todo. Inclusive uma criação de tensão. Porque se você tá assistindo de novo, você vê o tempo inteiro um banco sendo colocado errado. E você já sabe o que vai acontecer. Tudo aquilo tá sendo criado. Mas, de novo, né? Eu abro muitos parênteses. A cena de abertura. O cara tá com um buraco. Ele fala, cara, não dá pra fechar esse buraco aqui agora. Mas tem um jeito. Deixa ele bater na sua cara que esse buraco vai fechar. E ele fala, às vezes, você tem que aceitar o soco pra conseguir o que você quer. Que é mais ou menos uma conclusão geral ali, né? Porque, às vezes, você tem que abrir mão do que parece certo. Às vezes, você tem que abrir mão das suas convicções pra que as coisas andem adiante, pra que todo mundo prossiga. E, no caso da eutanásia, né? É exatamente o contrário, né? Tipo assim, tudo que tá ali vai te dizer que não. A pessoa tem que viver, tem que ter uma nova esperança, tem que tentar até o fim. Não, mano. Às vezes, você precisa tomar esse soco. Às vezes, fechar esse ciclo é a melhor opção a ser feita. E, naquele caso, era, né? Tudo isso vai sendo deixado, eu enxergo assim o filme, aos pouquinhos. E você vai vendo como a decisão e a postura de cada um e o fato deles serem tão fechados e tão, cada um do seu jeito, teimosos. Tem uma cena que eles estão falando da meia do... O cara fala, se eu te der... Você tá com a meia furada aí de novo. Ah, mas essa é a minha meia de dormir. Se eu te der dinheiro, você vai comprar outra meia. Não é falando, por que você tá com a sua meia de dormir? Ah, é porque eu sinto muito calor à noite. Tô com calor agora. Sei lá. O cara fica dando desculpas o tempo inteiro pra não mudar. É um bagulho que é muito óbvio. Se tu der dinheiro, você vai comprar a meia? Ah, eu posso falar pra você que eu vou comprar. Mas não é da minha natureza. Provavelmente eu vou gastar no jockey. Então até o bom coração ali, que é o Deus ali, que é o Morgan Freeman, que tá sempre tentando mexer os pauzinhos pra meio que, entre aspas, fazer o bem pra todo mundo, ele também tem um problema de ser teimoso. Ele também teve problema de ser teimoso no passado, que acabou deixando ele cego. mesmo, ainda que ele seja o cara, entre aspas, que tá vendo de cima tudo que tá acontecendo ali, fazendo análise, ele se acovarda na hora de ir com o Frank. E o fato dele se acovardar deixa ali uma pessoa que não era qualificada o suficiente botando um banco da maneira errada, que foi o que acabou causando o acidente dela. Então, eu fico pensando nisso, que o tempo inteiro ele tá mostrando que as pessoas precisam mudar um pouco o seu jeito de ser. Eu acho que a mais constante ali é a Hilary Frank, que ela é uma personagem que muda pouco. Talvez no final da vida ali, ela acabou se rebelando contra a família e aprendendo um pouco do que o Frank tem o tempo inteiro tentando mostrar pra ela. ela, ainda que a grande virada na vida dela, ela simplesmente ouviu o Frank e não questionar. E fazia alguma coisa diferente do que o instinto dela tava fazendo. Mas eu sinto que o tempo inteiro assim, ó, Frank, porra, você é desse jeito, mas olha como a vida tá te mostrando que você ser tão amargo, tão teimoso desse jeito, não tá dando certo. Aí ele vai lá e mexe um pouquinho. É, apesar que o Morgan Freeman, numa das narrações dele, fala que todo campeão é teimoso. Todos os campeões são teimosos, se eles não forem, eles não vão conseguir ser campeões. E é logo antes da cena da meia. É. É bem assim, tá muito próximo ali. E eu acho que é meio isso, porque se você for pensar, pessoas que fizeram grandes coisas, elas obrigatoriamente têm que ser teimosas, apesar de estarem sendo teimosas, provavelmente com coisas certas. E muitas vezes essa teimosia leva à ruína deles mesmos, e é isso que ele fala. É, por exemplo, só pra puxar um outro filme que tem nada a ver, mas que tem a ver, tem um filme da Margaret Thatcher, que ganhou lá, Oscar, inclusive, acho que chama Dama de Ferro, esqueci qual o nome da atriz, é uma inglesa lá. Ela tem dois momentos no filme. Tem um momento que ela é teimosa e decide uma parada e dá muito certo, e ela cai nas graças do público britânico. E mais pra frente no filme, ela... Acho que eu não sei se eu tô confundindo se é esse filme ou se é um filme do veloz. Eu acho que é esse filme mesmo. E aí ela insiste, acho que, na Guerra das Maldivas. Já teve essa conversa, inclusive. É, e aí, tipo, o mesmo teimosia que levou ela aos louros e levou ela a um lugar de ser querida e tudo mais, leva ela pro buraco. E... Porque é a mesma teimosia, a mesma característica, só que por opções erradas. E aí ela fala, chega uma hora que ela encontra com o Tony Blair, e o Tony Blair tá nas graças do povo, e ela não, porque é o enterro da Lady Di, e ela não quer que seja um enterro real, porque ela já tinha separado do Príncipe Charles e tudo mais. E ela tá em desgraça, e o Tony Blair tá ali, porra. E aí ela fala, calma, só a hora de tomar o hate vai chegar. E esse filme é lançado mais ou menos na época da Guerra do Iraque, que ele apoia os Estados Unidos e tava no hate também, né? Enfim. Mas eu acho que a grandiosidade da parada é ser teimoso com o certo. Só que ninguém é teimoso só com o certo. Você vai teimar uma hora que você vai estar errado, entendeu? E o campeão, ele vai lá e ele, porra, ele fala pra menina lá. Ó, então, fim de semana você tá de folga depois da luta. Ela tá lá no dia seguinte. Aí ele fala, pô, o que você tá fazendo aqui? Ah, é, você falou que... Mas eu vim e tal, foda-se. Ele olha meio tipo com aquela cara, ainda bem, ela tem a teimosia do campeão. Porque nada mais é que teimosia é só um aspecto ruim da resiliência ou da persistência, né? Que você é teimoso que você tá fazendo errado. E se você estiver fazendo certo, você é persistente. É, sim. É, não, mas eu acho que é o bagulho que eu acho que tem a ver com o boxe, tem a ver com o ritmo e tem a ver com a dança, tem a ver com o flow do negócio. Tipo assim, mano, é o bom senso, tá ligado? Tipo assim, tem horas que você precisa ser teimoso, tem horas que você precisa se proteger, caralho. Tem horas que você precisa ser que nem o Morgan Freeman ali e arriscar uma parada e tem horas que você vai ter que conviver com a derrota, lidar com isso. Eu acho que esse é o grande negócio do filme, assim. Sabe aquela coisa que eu falo que é tipo o papo de filósofo que chega a dar um milhão de referências e no final ele fala, eu não sei. Na real é que é isso, ninguém sabe qual é que é, mas a vida é cheia dessas pequenas coisas. Se você conseguir ficar o máximo de tempo possível constante e pra conseguir isso é tomando as decisões certas em determinadas situações que são diferentes, então uma hora você se protege, uma hora você arrisca, uma hora você é amável, uma hora você se fecha. Eu acho que é meio que o ritmo que a vida precisa pra ela ser razoável, porque talvez perfeito nunca vai ser. Eu tenho, inclusive eu tava falando com um primo meu, eu acho que eu até já te contei de uma conversa que eu tive com ele uma vez, que é um primo, o Matheus, que é meio que meu irmão, assim. E ele morou comigo, uma época e tudo mais. E eu tava tendo essa conversa que sobre, a gente tava tendo uma conversa ontem sobre essa conversa que a gente teve há, sei lá, cinco anos atrás. E aí a conversa, o ponto, a frase que resume a conversa é, cara, se a gente conseguisse operar 100% no melhor estado físico e mental, a gente conseguiria fazer tudo, a gente conseguiria realizar tudo. Mas não dá, porque tem hora que você tá mais triste, tem hora que você tá mais frágil, tem hora que sua autoestima não tá legal, tem hora que você tá fazendo outras coisas na vida que não te possibilitam fazer aquela que você realmente quer com perfeição. E você vai tá sempre meio frustrado, porque ou você trabalha demais, ou você trabalha de menos, ou você, puta, não tá bem naquele dia, ou tem duas câmeras que não tão funcionando. E isso tudo vai prejudicando a vida. Mas você tem que tentar conseguir fazer o melhor com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, com todas as suas próprias questões, pra conseguir seguir adiante e ser feliz, entre muitas aspas, entende? É, eu acho que o box é uma puta alegoria pra tanta coisa, tipo, eu mesmo fiquei decupando vídeo ontem, né, pra fazer corte, o caramba, e eu vejo em mim mesmo, e eu falo, caralho, eu tava mal aqui. Tipo assim, eu sei porque eu lembro do dia, é porque eu me conheço. Eu me via na tela e falava, cara, eu não tô passando o que eu preciso passar, porque eu tô mal. Cada vez que você sobe no palco é um Daniel, é um Humberto diferente. Claro que o nosso objetivo é sempre ficar o mais perto do nosso eu melhor, né, do nosso eu maximizado. Mas eu acho que o box, uma vez eu ouvi o Zezé de Camargo falar uma coisa que isso me... Ele falou assim, o cara falou assim pra ele, qual que é o segredo de ter feito sucesso? Porque ele faz sucesso mais velho, né, ele vai fazer sucesso lá com 30 e tralala, e aí ele fala, ah, o segredo de fazer sucesso é que a vida é que nem um corredor polonês. Você vai tomando porrada, vai tomando porrada, e você segue em frente, até o momento que alguma coisa acontece e o corredor polonês para de ser um corredor polonês, e quando você percebe, você chegou lá onde você sempre quis. E, cara, eu acho que tem muito disso. Tem muita gente que não consegue atravessar o corredor polonês. Mas eu acho que, por exemplo, eu gosto de ver, por exemplo, série de crime, o de psicopata, porque eu acho que aquilo é uma caricatura da mente humana exposta, assim. E eu acho que o box é uma caricatura do que é a vida, nesse sentido, tudo que a gente já falou, de avançar, o box às vezes você tem que ser o contrário pra fazer a parada dar certo, e você nunca sabe. Você só sabe se foi certo recuar ou foi certo avançar depois que você fez. Cara, isso é a mais pura vida. Você toma a decisão sempre achando que você tá fazendo a parada mais certa possível. Você olha pra trás e você fala, puta, se eu tivesse ido por aquele lado ali, comprado aqueles bitcoins, talvez teria sido mais certo, apesar de eu não acreditar esse dinheiro de mentira. Sei lá. Mas eu acho o filme foda e, assim, tem vários filmes de box, eu gosto muito de filme de box, e é impressionante, você vê como é uma boa alegoria, porque tem vários filmes de box falando de coisas completamente diferentes e são muito bons. Esses dias, inclusive, saiu o filme mais triste da história, que é de box. Qual é o filme mais triste da história? Tem um filme que me deu desprezo do Goddard, só de ouvir a música dele, eu tô com vontade de morrer. Chama O Grande Campeão, que é com o... Esqueci o nome dele. Com o... Esse cara aparece até no... Acho que é John Voight. Aparece até no Seinfeld, do John Voight. E o meu pai... Tinha uma história antiga. Eu vi essa notícia há esses dias, que foi considerado o filme mais triste da história. E o meu pai, há muito tempo atrás, tinha me contado uma história que ele foi no cinema com a mãe dele, e eles não conseguiam parar de chorar a porra do filme inteiro. E tava, tipo, um negócio assim que os dois sussando no cinema, e todo mundo chorando, mas um não queria incomodar o outro, então aquele choro contido. E era esse o filme O Grande Campeão. Como já faz muito tempo esse filme, parece que ele morre no ringue e é a visão do filho, que tem o pai como herói e tal, beleza. Mas tem outros filmes bizarros de bom, tipo O Toro Indomável, como Robert De Niro, Em Preto e Branco, Joe Patti, muito bom. E esse é baseado numa história real. Mas tem outros recentes que são muito bons. E eu sempre começo um filme de box falando, puta, não tem mais o que tirar. É, não tem mais o que tirar do box. Tem um sobre a história do Vini Paciência, que é um italiano que é maravilhoso também, que é com o ator de Whiplash, o principal. Hum, caralho. Muito bom esse filme. Tem um que é sobre o Manos de Piedra, que é o único cara que derruba e ganha do Sugar Ray, que é um porto-riquenho, que ele dava autoestima pra Porto Rico também. É uma história real muito bom também. E a fica de referência, de indicação a isso. Todos esses filmes de box eu acho excelente. Além de rock, que é muito bom. Mas pra ver, você tem que assistir o Cineclube do Rock com a gente, com o André Sante, que é muito bom também. Ah, é muito bom. E tem um pra sair aí, que é a biografia do Popó estrelando o Whindersson Nunes. Vocês não estão sabendo, mas vai acontecer, tá? Mas é isso, cara. Realmente o box, ele consegue traçar um paralelo, fazer a coisa metafórica da melhor maneira possível. E eu acho que grandes filmes têm uma característica específica, assim, grandes roteiros, grandes histórias, que é quando você consegue trazer cada um dos detalhes escolhidos pra dentro daquilo que você quer transmitir, né? Já falei da questão da cena inicial, que fecha, e que todos esses personagens são muito bem construídos e redondos. E o quanto, a gente falou muito sobre o quanto o box tem a ver com essa cadência necessária pra vida. Mas, sei lá, tem outras questõezinhas, assim. Essa cena de abertura me lembra muito, e a gente já falou sobre isso, acho que em algum não jornal onde tinha o Cineclube Drops. Então eu acho válido recontar esse ponto, essa história. Tem A Filha Perdida, você assistiu A Filha Perdida? Não me lembro. A Filha Perdida é um filme que, puta, estreou na pandemia, ele concorreu ao Oscar, acabou não ganhando nada. Ah, sei. Que é na praia. Da Maggie Gyllenhaal. É. Na praia, isso. Isso, que é baseado num livro da Helena Ferrante. Com a menina dos cinquenta tons de cinza, né? Tô viajando. Puta, eu não sei direito. Eu não lembro quem que é a menina dos cinquenta tons de cinza. De olho claro, uma morena de olho claro. É, eu não manjo não. Mas é... A coisa, a principal, a mãe, né? Que faz a mãe ali. Ela é super famosa também. Uma atriz mais velha, que já fez muita coisa. E, assim, A Filha Perdida é sobre uma mulher que não se encaixa nos padrões da sociedade. E as consequências que isso tem na vida dela. E como, por mais que seja uma atitude corajosa e decente e justa, ela acaba machucando muita gente. Ela acaba sendo egoísta e ela acaba tendo que sofrer as consequências. Não só por aquilo que fizeram ela sentir, mas também porque aquilo naturalmente machuca ela. Mas, assim, só um resumo do resumo. Só pra entender o que eu quero explicar com essa cena. e fazendo esse paralelo com o Menino de Ouro. Tem uma cena na Filha Perdida que ela tá no meio da praia. É uma das primeiras cenas. E tem duas famílias lá. Tem uma família que tá dividida em dois blocos na praia. E ela tá exatamente com a cadeira dela no meio. E as duas famílias em bolinhos, assim, do lado. Essas famílias vão ser importantes também pro filme. Essas famílias são meio que tradicionais. É a família... Família tradicional brasileira? É a família tradicional ali, italiana, eu acho, no caso, que ela tá na Itália. Ou na Grécia, sei lá. Não sei se tá em alguma praia. O ponto é que ela tá no meio da família. Ela tá dividindo a família. E aí os caras da família falam Você pode sair do seu lugar que você escolheu porque a gente quer a família? Quer ficar junto? E ela fala Não, pau no seu cu, eu não vou sair. Tá, porra. Toma assim, você não vai sair, mano. Porra, o que custa sair? Qualquer um sairia. Mas só as duas famílias, você não vai sair. Você não vai deixar a gente unir a família. Ela fala, não, vou sair. E isso causa desconforto. Mas ali é basicamente o que ela fez a vida toda. Porque ela foi uma menina que abandonou as duas filhas dela pra ir viver uma juventude que ela acabou não tendo. E que foi uma atitude super, entre aspas, egoísta, mas também altruísta. Porque ela não seria boa pras filhas. Ela não seria boa pra ela mesma. Então tem várias questões ali de que Puta, ela é uma mãe que não queria ser mãe. E aí ela foi seguir a vida. E ela fez mal pras filhas, fez mal pra ela. Mas ela dividiu a sociedade, dividiu a família naquela atitude ali. E quando a Helena Ferrante e quem escreveu o roteiro, que eu acho que até a própria Maggie Gyllenhaal, traz isso pro filme, esse é o tipo de negócio que coloca a arte num outro lugar, assim, sabe? Você não tá colocando uma cena qualquer ali pra apresentar personagem, pra falar, olha como ela é. Não, você tá explicando exatamente o que você quer dizer com... Qual é o motivo de você estar descontando aquela história, escrevendo aquele livro e tudo mais. O Menino de Ouro, ele é todo assim. Cada uma das cenas tem um motivo de ser muito especial. Cada um desses diálogos, eles estão ali por um motivo muito forte, reforçando exatamente o ponto que esse cara queria mostrar. E eu acho que por isso que um roteiro que demorou quatro anos pra ser escrito ficou tão bom desse jeito, né? É, e eu acho que tem isso, né? O altruísmo do Frank em matar, fazer a eutanásia nela. Porque eu acho que é um sacrifício, na verdade. Porque ele... Por exemplo, tem uma cena que o Morgan Freeman fala, e aí é aquela luta 109, que o Frank se sente culpado, e aí é culpa de novo, né? Sempre tem uma culpa. Você vê que... E eu acho impressionante como a culpa é apresentada nesse filme de maneiras diferentes e como ela te move de maneira diferente. Então, nessa luta 109, que o Morgan Freeman tá apanhando e o manager dele foi beber em outro lugar, e aí quem tá com ele é o Clint Eastwood, só que ele não pode parar a luta, né? Ele não pode jogar a toalha. Ele abre um corte, esse sangue começa a cair no olho dele, e ele perde a visão de um dos olhos no dia seguinte ali, pra sempre, né? E... E ele... O Morgan Freeman fala, ele nunca me falou nada sobre aquele dia, mas eu vejo no olhar dele que todo dia que ele me olha, ele volta a sentir aquela culpa e basicamente isso. Quando ele resolve matá-la, além de ir contra os próprios preceitos cristãos que ele tem dentro dele, ele sabe que depois de matá-la, né? Ele vai ter que lidar com aquela culpa, como ele lidou com a do Morgan Freeman, pra todos sempre. E aquilo vai deixar uma cicatriz pra ele pra sempre, e aquilo vai mudar mais ainda ou reforçar todos os... as coisas que ele fazia, mais ainda de não arriscar, de evitar relações humanas, etc, etc, etc. E quando ele vai lá e mata, ele sabe disso. Que aquilo, aquele ato vai prejudicar ele. Não pela falta que ela vai fazer, mas por tudo que vai acarretar em dor e culpa depois do ato. Mesmo assim, ele é altruísta o suficiente, não quer vê-la sofrer mais. E ele vai contra tudo aquilo que ele acredita e contra ele mesmo, e mata ela, porque sabe que aquilo é o melhor pra ela. Uhum. É, aquilo, talvez não o que ele realmente acredite, mas aquilo que ele foi treinado a estabelecer. É, mas que ele vai sentir, né? Porque ele é um cara que tá sempre questionando a igreja, ele tá sempre resmungando, reclamando. Mata lá todo dia. Mata lá todo dia, porque talvez foi o que ele acostumou a fazer, e sair desse lugar, que ia deixar, por exemplo, o fato dele matar ela, deixa ele com um vazio, porque ele perde motivo, ele não tem ninguém, ele não tem a filha, a filha não quer mais ele, ele não tem mais o box, porque, cara, a frustração é muito grande, e ele não tem alguém pra ele cuidar. Então, ao mesmo tempo, ele tá abrindo mão... É, um sacrifício. Um sacrifício de um futuro, de uma dinâmica ali, que já tá estabelecida, né? Exato. E aí, esse é o meu ponto, é um sacrifício pra ele fazer aquilo. E é, assim, se você traçar um paralelo, é o sacrifício cristão que livra os pecados do mundo, né? Jesus se sacrifica pela humanidade. Então, ao matá-la, que é a coisa mais anticristã do mundo, é, ao mesmo tempo, a coisa mais cristã do mundo. Porque a religião nasce de um sacrifício. É Jesus sacrificando pela humanidade. E ele faz aquilo, óbvio, num microcosmo, ele se sacrifica por ela. Ele também elimina o motivo dele de estar vivo pelo bem do outro. Então, eu acho, assim, esses paralelos muito bonitos, assim, do quão cristão foi e do quão não cristão foi. E o boxe é tudo ao contrário, sabe? A vida também é ao contrário. As coisas também podem ser, ao mesmo tempo, iguais, dependendo do ponto de vista que você quer olhar. Sim. E que eu acho que, talvez, isso não tem certo e errado, né? Talvez você vai... Você tá acostumado e você tá obstinado por uma visão de mundo que ela só tá te fazendo mal e que se você não, sei lá, der o braço a torcer e tentar enxergar de um outro lugar, talvez você nunca vai conseguir ser feliz com isso. Inclusive, procura pra mim aí, Fonfão, se o Aira... De que lado da guerra civil irlandesa o Aira estava? Porque eles estão num bar que chama Aira, não sei o quê, que, olha, eu tive essa discussão hoje no café com a minha namorada e ela falou, eu acho que eles estavam contra o status quo ali da igreja. Eu não lembro de verdade, então eu queria que o Fonfão pesquisasse, porque isso é mais uma alfinetadinha nos bons costumes, no tradicionalismo, que às vezes muito nos atrapalha e nos coloca num lugar que não era exatamente o que a gente queria. E... E ele, talvez, ele fala, nunca vou largar o box, o box é o meu motivo, mas ao mesmo tempo ele estava muito desconfortável com diversas dinâmicas que estavam acontecendo ali. E ela fala, pô, você tem que ter uma cabana, você tem que ir para se isolar um pouco e ter uma vida um pouco mais calma. E ele vai lá comer torta de limão, que é a coisa mais simples que você pode fazer no final. E me lembro um pouco a música do... do Los Hermanos, O Vencedor, que é uma banda que tem coisas legais, mas tem um fã-clube chato, então a gente fica com um pouco de birra. Marcelo Camilo, levemente pau no cu também. É, bastante. Me faz assim, puta, não quero gostar desse cara. Mas a música é boa e a música tem esse efeito em mim de quando eu ouvi jovem eu não entendi direito e agora mais velho eu entendo. Porque quando eu ouvi jovem eu olhei para a música o Vencedor e pensava assim, porra, é só um cara que desiste, velho. Vai tomar no cu, puta de um bundão. Mas na real é um cara que ele está dando valor para as coisas que realmente importavam para ele. E aí ele está feliz como ele jamais imaginou que seria se ele fosse obstinado e tudo mais. inclusive música que está na trilha sonora do meu filme, hein? Do seu filme? É, que ainda não existe mas eu já tenho a trilha sonora. Mas bom, então Marcelo Camilo queria deixar claro que eu fui eu que falei, tá? Quando o Daniel foi pedir a música para você que eu sei que você já deu música para o Apenas o Fim do Matheus Souza inclusive, bela música belo filme quando você for pedir o filme dá a música para ele, porra. É, eu nem vou falar nada sobre o que eu acho. Levemente pau no cu porém grande artista. Mas essa música eu criei uma playlist de músicas que tem que estar no meu filme e essa é uma delas porque eu acho que tem tudo a ver. Marcelo Camilo você é tão levemente pau no cu que ele me fez dar razão para o Chorão na vida de vocês que eu sempre achei um grandíssimo pau no cu mas olha, nessa daí o Chorão até que estava razoável, entendeu? Sim, sim. É desculpa. Mas eu acho essa música muito boa também eu acho que achou aí? Achei, achei. só assinando algumas dúvidas que foram levantadas é Dakota Johnson, tá? O nome da menina lá do Filha Perdida e o Aira era era um dos separatistas. Então, mas a religião é protestante ou é católica? Era os antigos voluntários que era o exército republicano irlandês para alimentar porque eu acho que a guerra era religiosa também porque tinha os protestantes era religiosa na minha cabeça eu achava que eles eram católicos mas eu posso estar muito enganado. É, então eu tô terminando mas não achei nada ainda sobre a parte religiosa. Irlanda. Porque Ira, pra quem não sabe é um grupo terrorista irlandês separatista eu acho que da Irlanda do Norte, né? É, eles é um é isso é o Irish Republican Army de onde vem a signa mundialmente conhecida como naquela época um grupo de homens católicos se reuniu militarmente para se opor à anexação da Irlanda do Norte. Então é isso. Eu acho que faz sentido eu acho que é isso eles estavam ali contra o que estava sendo estabelecido de uma maneira injusta, né? Tipo Hang the DJ. É... Nem existe mais, né? Mas eles eu acho que são os os terroristas que são que fazem o ataque do Sunday Blur e Sunday música do U2 também, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Enfim... É... Puta filme e outra... É... Você tem alguma indicação? Indicações? Pô, verdade tem esse bloco aí. Eu falei um pouco antes dos filmes de box que eu indico, né? Que eu não vou lembrar o nome mas do Vini Paciência com o protagonista do Weeplash que eu não sei o nome também é... Eu acho que tem um stand-up, vai? Que é um monólogo do Mike Tyson com direção do Scorsese que é excelente tem esse filme do Las Manos de Piedra que é desse cara que eu esqueci o nome também mas que ele é conhecido pelo Nomás ele ganha do Sugar Ray Leonard que é o maior boxeador de todos os tempos que eu acho que o cara nunca perdeu ele foi... Só perdeu pra esse cara e depois ele tem uma revanche e ele apanha tanto que ele grita Nomás tipo... Mas assim ele é um puta cara um puta filme também com a Ana de Armas excelente filme tem o Ali do Mohamed Ali com o Will Smith que ali ele podia bater né? É, né? Lá ele podia bater Foi ali que ele treinou Foi lá que ele treinou É... E eu acho assim de cabeça são os filmes de boxe que me vêm primeiro além de Menina de Ouro e... e de... Torino do Nome Rock, né? Ah, Rock A gente... O Fonfone ficou quieto hein, Fonfone Achei que você ia falar Não, eu falei do... Do Toro Porque você tinha citado Do Toro também Do Toro é bem legal Do Robert De Niro O... Curiosidade, né? O... É o Clint Eastwood, né? Acho que inclusive é uma coisa pra se pontuar Clint Eastwood junto com o Morgan Freeman que eu acho que fica a indicação também dos Imperdoáveis né? Que é um filme dele dos dois juntos e dele como diretor também e... e eu acho que esse filme tem um pouco a ver com esse outro momento, né? Da vida do... do Clint Eastwood que sempre foi um galã de bang bang a coisa mais... é... o herói preto do branco e... e ao mesmo tempo é... simples, né? Uma coisa assim simples e tudo mais mas... que era um auge físico e humano perante a sociedade e tal que vira um diretor por mais que abordando temas brutos é um puta cara sensível, né? Sim. E ter que se provar como um cara sensível sendo que você era um... um galã um brucutu exatamente e eu acho que esse filme é meio que o... é o grande negócio dele assim é onde ele tá mais humano e... e mais sensível às relações e às nuances da coisa é... eu quero indicar só porque eu toquei no assunto aqui mas... tem um episódio do Black Mirror que chama Hang the DJ que a gente acabou de falar sobre isso que também é sobre essa coisa do... do livre-arbítrio e de ir contra que as coisas que estão estabelecidas e muito claras lá é contado num contexto de ficção científica mas eu acho que tem um tom parecido tem ali uma... uma proposta é... parecida de roteiro ou de... sei lá de motivo então acho que são essas as minhas indicações não me preparei pras indicações pra falar a verdade tô lembrando o que me vem na cabeça agora esse filme do Vini Paciência que é um pouco parecido com essa parada em inglês chama Million Dollar Baby que a luta final vale um milhão e também quer dizer que é uma menina de ouro que no Brasil fica mais... mais claro como ela era uma menina do bem e mesmo ela não ficou amarga sempre sendo doce e tudo mais e beleza e no Vini Paciência que é uma história real ele é campeão mundial e aí e quer que o Robert De Niro também o Robert De Niro é o treinador inclusive tem uma parte muito boa que o Robert De Niro como treinador penteia ele o... eu não sei se... agora eu não sei se eu... é esse filme mesmo eu acho que é esse filme e aí o cara pergunta por que você penteia entre os box aí o cara... pro cara achar que você tá exatamente como você entrou na luta mas enfim... muito bom eu gosto muito das coisas de jogar um psicológico o Bourinho tem várias dessas esse tipo de abordagem o direito tem uma eu acho que eu já contei essa também que eu acho muito boa que o cara antigamente podia fumar no tribunal né e era tribunal do júri né tinha jurado do povo né e aí o cara ele enfiava um arame dentro do cigarro pra cinzas não caírem e aí quando o cara do outro lado o advogado do outro lado ia fazer a parte dele de defesa ou de acusação sei lá no interesse ele acende o cigarro e daqui a pouco o júri que tava pra prestar atenção no advogado de defesa começava a reparar na cinza do cigarro dele que não caía e aí teve uma vez que o advogado tava me contando e falou falou que ele fez um movimento meio rápido com o cigarro e o júri fez uuuh porque tava tão prestando atenção na cinza ia cair ou não ia cair que eles estavam nem aí eles estavam uuuh tá ligado? isso é maravilhoso é, táticas de... né mas aí o Vini Paciência ele sofre um acidente logo depois da luta que ele é campeão mundial de carro e aí ele quebra a vértebra inteira e ele fica com aqueles negócios de metal na cabeça sabe? que você fica com pra manter a coluna ereta eles fazem tipo um negócio que parafusa no seu no seu crânio e vai parafusando o resto do seu corpo e ele no dia e aí foda-se ele começa a treinar com aquela porra mesmo tipo supina os caralho e a galera mano você tá maluco velho você vai se fuder e ele consegue sair daquilo daquela estrutura e aí quando o médico vai tirar a estrutura porque quando você a parafusa aquilo no seu crânio calcifica ao redor do parafuso o parafuso vira meio que o seu mas você tem que tirar aí você toma uma puta anestesia e aí o cara tira com você apagado o cara não quis anestesia porque ele queria tá ligado? e aí ele sofre pra caralho pra tirar aquilo é uma dor bizarra ele volta a treinar e aí eu tô contando o final do filme mas foda-se o filme é muito mais que isso ele é campeão de novo na vida real e aí a cena final do filme que é um espetáculo é a mulher é uma repórter entrevistando o cara no final de ter sido depois de ter sido campeão de novo e tal e aí ela meio que conta resume a história e fala porra você foi campeão de novo depois de um acidente que você não tinha a verta pra blá 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 você voltou qual que é a maior mentira que você ouviu no percurso que você ouviu que as pessoas te falaram aí ele fala assim é, não é tão simples assim aí aí ela o que? ele é não é tão simples assim ela como assim? essa é a maior mentira ela fala o que? como assim? você fala ah, eu quero ser campeão mundial e as pessoas falam é, não é tão simples assim eu quero treinar seis vezes por semana eu quero treinar sete vezes por semana não é tão simples assim todas as pessoas ficam falando pra mim que não é tão simples assim no final do dia é simples assim eu trabalhei pra cacete eu dei o meu melhor e é o que tudo que eu podia fazer eu fiz simples assim e eu acho foda pra caralho né porque você sai do filme meio tipo caralho é mesmo você fica achando desculpas vamos lá vamos tentar vamos fazer não, você fica achando não, eu não consigo não tenho tempo não sei o que se você pensar se você priorizar aquilo que interessa mesmo e fazer tudo tudo no seu poder pra aquilo acontecer 24 horas por dia é simples assim sim teoricamente acontece né é, aquilo né ao mesmo tempo a Hiller Swank não sairia a Maggie não conseguiria e o nosso Dangerous também não conseguiria sim mas é que assim que vale pensar mas ela conseguiu tipo assim ela não foi campeã mundial até teoricamente mas ela não sabia dar um soco com 31 anos e em 2 anos ela tava na luta de campeão mundial é o que o Morgan Freeman fala pra ele no final ela conseguiu de uma certa forma enfim temos que encerrar aqui teve um convidado chegando baita o filme baita o filme discussão sobre a vida retorno do cineclube parece que a nossa vida volta aos eixos e a ressurreição de vários projetos é a nascimento de outros tantos então é isso só levantar dois pontos rápidos agora você quer falar oi? falou? falaram pra caralho o programa inteiro porra pra quem assiste vai ver o filme não se sente bem com a parte triste são 40 minutos do filme com a parte triste ah eu não sei exatamente faltando 40 minutos é quando ocorre o você quer que a pessoa veja até se você não quer ficar triste você tem uma hora e 30 de filme o filme é 30 o filme inteiro é aceite é a vida é porque você já sabe onde vai parar é só uma indicação rápida que eu lembrei agora desse filme eu fui buscar aqui pra ver não é um puta filme mas eu gosto é Ajuste de Contas que é com o De Niro e Silvester Stallone eles são aposentados e nunca rolou a luta deles acho que o De Niro deu pra trás na época quando eles eram os grandes nomes do boxe e aí eles voltam da aposentadoria pra fazer a grande luta novamente é um filme divertido bonito maravilhoso então assista menino de ouro obrigado HBO isso segue a gente deixa o like muito obrigado e acompanha a gente que vai ter a volta do Cine Clubs e pra matar a saudade assiste alguns aí que eu sei que tem muita gente que curtiu esse nosso projeto aí espero que vá pra frente tá bom muito obrigado valeu e até a próxima tchau